beleza pessoal mais um vídeo se iniciando hoje eu vou fazer um vídeo ensinando como você operar com o trend pro no simulador eu tô aqui no site do mql5 você vai na parte de mercado aí você vai encontrar os robôs indicadores para metatrader 5 no caso tá o peepfinity como eu tô usando a plataforma metatrader 4 você vai ele para instalar ele no seu metatrader você vai baixar termo grátis se clica aqui e aí ele vai perguntar se você tem um meta trailer se está assim caso você ainda não tenha um meta trailer você vai no meu canal que eu ensino como cadastrar numa corretora que você vai ter o meta trailer então vamos ao que interessa o novo achar o simulador se você tem o navegador chrome você já consegue escrever aqui e pesquisar por e aí você escreve isso aqui vai aparecer para mt5 e para ele ter quatro no caso é metatrader 4 então eu vou amanecer segundo link e se você ainda não tem cadastro você tem que se cadastrar mas apertando aqui free download na parte de baixo você vai cadastrar você vai colocar teu e-mail teu username e tua senha esse vai se registrar e caso você já tenha feito isso só vai aqui ó coloca teu username e tua senha e aperta continue que ele vai começar o download perfeito ele começou o download terminou o download você só abre ele se você tiver o in-ray instalado vai ficar mais fácil o próprio no meu caso só do dois clica aqui ele vai começar a instalação ele vai perguntar em qual meta trader você deseja instalar no meu caso vou instalar no da equipe ele vai instalar o instalou só perto ok é você minimiza seu navegador e abre o meta da equipe da equipe da equipe é você aperta em cima da dor de estratégia nessa opção aqui e ele fica citar com o setor e se tiver outro é aqui você muda você tem que escolher o fxbuy trade simulator esse daqui aqui você escolhe o par de moeda que você quer testar no meu caso minha moeda preferida e você escolhe a data que você quer começar vou começar 2019 e terminar em 2020 o período vou deixar h4 o espiad tá 15 pontos eu vou colocar 15 pontos e aí você vai em propriedades do expert e você escolhe que depósito você quer começar se for de mil se for 500 coloca 500 e se dá ok e se aperta iniciar você só puxa um pouquinho essa barra aqui para aparecer o modo visual e também deixar ativado o modo visual quando acontecer este erro você precisa permitir dll você vai em ferramentas opções abrir este menu você vai em expert advisors e vai permitir negociação automatizada e também permitir dll vai ok e vai iniciar novamente agora um pouquinho nesse menu você vai colocar seu username e seu password sua senha você criou lá no site do fxbuy ele começa pausado você pode apertar aí para despausar repare que vai ter um botão para você comprar outro para você vender eu vou colocar o tp que é o take profit ou alvo vou deixar em 50 agora você vai nesse menu acima para exibir os indicadores no caso eu vou colocar o pipfinity eu tenho a ativação dele é só dar dois cliques e depois você aperta ok se isso não funcionar é porque tem que comprar o pipfinity eu tenho a ativação dele estou oferecendo para o pessoal do grupo tá o único problema que está essa grade vou clicar com o botão direito nela vou em propriedades ou em comum e desmarco mostrar grade e aperto ok beleza ficou bem melhor de visualizar ali eu vou acelerar para andar um pouquinho mais rápido gráfico e agora vou esperar dar uma oportunidade se for de venda vou vender se for de compra eu vou comprar vamos ver então uma entrada de venda que eu vou fazer vou entrar vendido vou apertar em céu para vender vamos ver beleza executou a venda a linha vermelha o alvo só que não tá aparecendo aí no alvo então vou arrumar aqui vou puxar um aqui naquela região amarelo ali puxei o alvo mais para baixo e aguardar para ver se vai ser atingido é importante apertar aí no gráfico para você ver se o capital está crescendo tá baixando e repare que deu uma operação de compra que é contrário eu tava vendido então abrir uma operação de compra e vou fechar a operação de venda no caso tem uns menu ali você perca em close close order e vai fechar a ordem né agora eu fiquei só da só fiquei com a operação de compra aberta se o capital abaixar um pouquinho vamos esperar ser atingido se o alvo for atingido vai ser uma recuperação eu vou acelerar o vídeo e você só observa seu capital tá subindo tá baixando é isso que é o importante estar subindo né e aí e aí e aí e aí é pessoal eu vou ter que finalizando o vídeo por aqui porque eu extrapolei a minha meta de fazer cinco minutos no máximo de vídeo se você gosta do meu conteúdo eu tô te fortalecendo de alguma forma eu peço que você me fortalece também se inscrevendo no canal ativando o sininho que você recebe uma notificação quando eu fizer um vídeo novo a corretora recomendada vai estar aqui no playlist de como cadastrar numa corretora de forex e também tem várias playlists aqui de série operador com expert advisor série operando o mercado lateral é pretendo fazer alguma outra série mas essa do 30 pro está muito top estou gostando muito desse indicador não pretendo mudar por enquanto a não ser que eu ache outro melhor que esse lá na plataforma tem aquele sim se vocês tiveram uma idéia de conteúdo que eu devo postar vocês comenta aqui embaixo que vão estar me ajudando beleza até o próximo vídeo E aí 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 E aí